Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou hoje abrir aqui o Imperial Steam do Alexander Hummer, conhecido designer, por exemplo, do linho. Mais um jogo pesado e económico. Nesse caso é um jogo da indústria da madeira. Mas aqui trata-se de um jogo de comboios. Um jogo que é, pelo que eu sei, algo pesado e complexo, mas do qual eu espero boas experiências que façam lembrar outros jogos do género também. Jogos, por exemplo, como o braço. Vamos ver. Então vá, vamos abrir a caixa para ver o que é que está aqui dentro. Este foi um jogo que eu adquiri no Meeple Stuff. É sempre um... é também um dos locais onde eu tenho adquirido algumas coisas. Então vamos ver os componentes. Aliás, o livro de regras. Portanto, podemos ver aqui estes mapas típicos destes jogos de comboio em que, supostamente, andamos a fazer redes e a distribuir bens ou cargas ou ligações. Bem, estamos a ver aqui que o livro tem alguma densidade. Ilustrações, texto. O texto não é... não é daqueles muito grandes. Portanto, está aqui ainda bastante que ler. Mas também não é dos piores. E, basicamente, isto é o livro de regras. E vamos ver os componentes. O tipo de componentes é que estão aqui. Então temos aqui umas peças de madeira que parecem fábricas. Uns marcadores de jogadores com uns meeples de várias cores. Outros... Algo que parece, eu diria que, talvez, umas estações de comboio ou algo do género. Isto devem ser recursos. Aqui uns meeples verdes, ou, pelo menos, uns bustos verdes, com armas industriais do século XIX. Umas mãos. Umas mãos. Ok, curioso. Depois, uns meeples de trabalhador ou de operacional. Mais uns componentes mais ou menos indiferenciados. E as barrinhas, com certeza, devem ser para fazer a rede... A rede das infraestruturas de transporte. Ou, neste caso, de comboio. Sacos. Que é sempre bom. Cartas. Vamos ver, então. Devem ser cartas normais. O mais normal que existe. Parece que como isto são dinheiro. E outras serão cartas para, provavelmente, fazer algum tipo de modificador. Ou registar algum tipo de objetivo. Cartas com bom toque. Este toque em linho. Quase com ar também plastificado. E rijo. Tem um bom toque. Parecem duráveis e de qualidade. Vamos ver, então, aqui isto. Devem ser mais cartas. E antes. Dinheiro. Ou seja, o dinheiro aqui vem em cartas. O que não é mal. E mais umas cartas também. Talvez setup ou alguma coisa assim do género. Setup. Ou seja, configuração inicial. Que é assim que se deve dizer. Então, temos aqui os tabuleiros. Com barras de progressão e de registro de números. Aquilo que parecem ser tabuleiros individuais. Devem ser. Estão aqui quatro iguais. E agora. Bastantes... Bastantes placas de... De tiles. Para fazer o tal panos. Para fazer a tal remoção das peças. Os murros nas peças. Não se traduzi-se. Um bocado ridículo. Estamos a ver aqui comboios. Estamos a ver aqui vagões. Estamos a ver aqui registros. Provavelmente para gestar o nosso poder económico. A nossa capacidade de distribuição, etc. E o mapa. Que ainda é um mapa considerável. Esta zona será... Em princípio o sul da Alemanha. A Áustria é essa zona. Porque penso que esse é o tema do jogo. Relacionado com... Esta parte da Áustria. E também um pouco do Império Austro-Húngaro da época. Portanto, vamos ver aqui o mapa. É um mapa ainda considerável. Portanto, isto ainda apanha... Ainda gasta algum bastante espaço de mesa. E pronto. É isto que vem dentro da caixa do Imperial Steam. Vamos tentar pôr isto tudo aqui dentro. Talvez vá em breve à mesa. Até porque houve pessoas que felizmente o aprenderam. Durante a Liria Con. O que me facilita. Eu estou a contar que depois me possam também ensinar. Dando aqui o exemplo de como este hobby é social. Até no modo como lidamos e aprendemos os jogos. Então vá. Adeus.